Bom, olha, agora tem uma dica pra você que tá pensando em se inscrever na Prova Ciclística 9 de Julho. Quem tem paixão pelo esporte e é ciclista amador aqui em São Paulo, precisa se esforçar muito pra encontrar locais seguros pra treinamento na capital paulista. Por isso, nada melhor do que ouvir as dicas de quem já pedala há mais tempo. Confira na reportagem de Murilo Azevedo. A prática do ciclismo de estrada demanda tempo, espaços com quilometragem alta, variações de terreno e segurança. Por essas e outras, atletas e praticantes da modalidade já encontram um desafio antes mesmo da largada de uma prova. Sem dúvida, é achar lugares bons pra treinar. Porque, assim, ou você tem que se deslocar uma hora e meia, uma hora, pra achar uma estrada segura. Pro ciclismo, você precisa de variações de ruas, de treinos, né? Você tem que pegar uma subida, você tem que pegar uma reta, tem que pegar uma variação com elevação, né? Altimetria. Infelizmente, a gente é carente de... o esportista é bem carente de lugar pra treinar, né? O mais famoso ponte de treino é a cidade universitária. A USP é o tradicional lugar de treino dos ciclistas. E o domínio das bikes começa logo cedo, às 5 da manhã. Além do trânsito mais calmo, um dos motivos que torna a USP muito procurada é a variação das vias. Já que há tanto ruas planas, quanto subidas de diferentes inclinações. Bom, o espaço de terça e quinta, ele é bem cheio aqui, né? Então, mas é bem divertido. Então, você encontra vários tipos de ciclista, ciclista de todos os níveis. Você consegue treinar desde o mais básico até o mais avançado e consegue desempenhar uma boa performance. Administrada pela CPTM, a ciclovia do Rio Pinheiros também já foi uma das melhores opções dentro da cidade. Mas desde que as obras do monotrilho interditaram parte dela, a estrutura está dividida. O lado mais usado vai da Vila Olímpia até a altura do Parque Vila Lobos. São pouco mais de 7 quilômetros, com banheiros e bebedouros ao longo do caminho. Das rodovias, a mais usada por ciclistas em treinamento é a dos bandeirantes. Mas, pela falta de segurança, muitos também procuram espaços fora da capital. Como são os casos da Estrada dos Romeiros, que vai até Itu, e da Estrada Ecoturística do Suru, em Santana de Parnaíba. Nos últimos anos, ganhou destaque a rodovia Caminho do Mar, em São Bernardo do Campo. Também conhecida como Estrada Velha de Santos ou Riacho Grande, a pista fica lotada de atletas amadores aos finais de semana. O asfalto é conservado, o tráfego de carros é baixo e as pessoas estão acostumadas com os ciclistas. Porque aqui é um local muito atrativo, é um oásis de atriar puro, de alegria, de entusiasmo. E o pessoal busca isso, é a harmonia com a bicicleta. O pessoal está se movimentando mais, está fazendo mais esporte. E à medida que isso vai acontecendo, que esse público vai aumentando, acho que a gente tem que ver algumas políticas para suportar esses atletas, tanto os profissionais como os amadores, e dar uma estrutura com maior segurança, com maior qualidade para o pessoal fazer a prática esportiva. E hoje temos ela aqui em nossos estúdios, Renata Falzone, trazendo para a gente essa alegria, esse sorriso gostoso. Tudo bem, Rê? Tudo super excelente, Michelle. Estamos aqui. Você veio pedalando, né? Com certeza. Bom, para quem pedala na cidade, toda essa crise que nós estamos vivenciando, ela passa ao largo. O que é interessante, que, por exemplo, a gente vai falar de São Paulo, né? São Paulo está vazio, não tem carro. O congestionamento está nas ciclovias. Olha que legal. Muito legal. Hoje mesmo eu fui filmar, é interessante, porque eu vi, inclusive, muitos ciclistas que normalmente treinam com as bicicletas de estrada, circulando como meio de transporte nas ruas e nas ciclovias da cidade. Então, hoje, mais um lugar interessante para você treinar aqui na cidade de São Paulo é nas próprias ruas de São Paulo, que estão livres de carro. É verdade. É muito bacana isso. E aí, o Murilo Azevedo trouxe na reportagem para a gente justamente diversas opções para você poder se preparar para a prova ciclística 9 de julho, né? Então, esses lugares, eu até estava perguntando para a Renatinha aqui nos bastidores, eles são seguros, Renata? Não existe mais lugar seguro neste Brasil que a violência entre as pessoas está muito grande. Infelizmente, nenhum desses lugares é seguro. Mas quais são as dicas? Pedale em grupo, pedale no pelotão, saiba os horários, fique esperto. Se aconteceu pior, não reaja, não pode reagir. E fé em Deus e pé no pedal. É, isso tem que ser. Porque se a gente for ficar pensando em assalto, a gente não sai nem de casa, né? Agora, existe uma pesquisa, Bicheli, é uma outra coisa, em cima de meio de transporte. Os ciclistas, isso está comprovado, foi uma pesquisa feita grande pelo Cebrape, entre outras coisas que eles estudaram, foi a sensação de prazer e de segurança que o ciclista sente é maior e de fato é maior do que aquele que está dentro do carro, que está refém, não tem para onde ir. Então, assim, o ciclista, comprovadamente, ele aproveita mais a cidade, ele curte mais a cidade, ele se sente melhor na cidade do que a média da população paulistana. Isso é interessante. E fica com a saúde em dia, com o corpo muito bem tonificado, com certeza. Então, você que quiser se inscrever, Prova Ciclística Internacional 9 de julho, as inscrições estão ainda abertas lá no site gazetesportiva.com. Vai acontecer dia 9 de julho de manhã, Renata Falzone, eu, Vinícius Rodrigues, todo mundo participando. Tá certo? Certo, Renatinha? Maravilha, corre lá para não perder a inscrição. Isso aí, bom retorno para casa hoje de bicicleta. Mas eu estava pensando, se acabar minha gasolina, como que eu venho para casa? Tudo bem que está normalizando, mas 100 quilômetros de filas, né? Eu pensei de vir de bicicleta, mas aí, radial leste, para eu voltar à noite é muito complicado pegar. Não dá, é difícil demais. Mas você de noite pode levar sua bicicleta no metrô, no caso da zona leste. Você pode vir pedalando de noite, depois das oito e meia, você pode entrar com a bicicleta no trem e no metrô. E sem problema, sem dobrar, é muito fácil. Essa intermodalidade é o que nós ciclistas de meios de transporte propomos. Você usar a bicicleta e combinar com outros meios de transporte. Arrasou, Renatinha. Muito obrigada, minha querida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho